Marley, paga até um gáspio Migue, sempre pra ter uma mudança Nós temos que querer algo novo E esse algo novo se chama Deus Eu quero viver algo novo Faz meu coração até de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo cheiro desaparecer Trazindo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o cheiro desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o cheiro desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Me engenheia, me engenheia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Me engenheia, me engenheia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Me engenheia, me engenheia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Faz meu coração a ter de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti, Senhor É o levito de Abaxejo O meu amanhã não pertence a mim, eu sei Já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o melhor Como Ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando me fiel eu fui Seu amor nunca falhou Amanhã nunca se adora Como será o amanhã, todo mundo quer saber Todo mundo corre atrás e se programar pra não sofrer Será todos que esqueceram que o amanhã não cabe a nós Se Ele já está nas mãos de Deus Só resta descansar, pois Deus Ainda no controle está O meu amanhã não pertence a mim, eu sei Já está nas mãos de Deus Já está nas mãos de Deus É o levito de Deus É o levito de Abaxejo É o levito de Abaxejo É o levito de Abaxejo O meu amanhã não pertence a mim, eu sei Já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o amanhã, Ele vai fazer o melhor E Ele vai fazer o melhor Como Ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando me fiel eu fui O seu amor nunca falhou O alimento cabe a nós Obrigado meu Deus É o levito de Abaxejo É o levito de Abaxejo Preste atenção Nada vai te parar Marley Pagodão Cáspio Acesse e curtam Deus não vai deixar Te abater Com a folha do inimigo Que não quer te ver vencer Deus não vai deixar Te abater Com a folha do inimigo Que não quer te ver feliz Jesus Que te conduz Nos momentos mais difíceis Ele está com você Jesus Príncipe da paz É o Senhor Ele tudo faz É Jesus Que purifica Ilumina Ilumina A sua vida Jesus Príncipe da paz O Senhor Tudo faz É isso aí É Jesus O príncipe da paz Reino Ele Senhor Dos senhores Deus Deus não vai deixar Te abater Com a folha do inimigo Que não quer te ver vencer Deus não vai deixar Te abater Com a folha do inimigo Que não quer te ver feliz Jesus 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 Que te conduz Jesus Que te conduz E no momento mais difícil Ele sempre está com você É Jesus É Jesus Príncipe da paz E na escuridão da vida Ele veio e me iluminou É Jesus Que purifica Ele mudou Ele mudou A minha vida Deus não vai deixar Te abater Com a folha do inimigo Que não quer te ver vencer Deus não vai deixar Te abater Com a folha do inimigo Que não quer te ver vencer Deus é bom o tempo todo Marley Pagodão Gáspel Acesse E curta Senhor Eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor Dei do ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se viva pediente Né irmão Wanda Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia vem as tentações Me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Senhor Eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor Dei do ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se viva obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia vem as tentações Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho ser amigo de Deus Jesus é a calmaria, o aconchego dos mil dias O meu alicerce, pra não desistir Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir Tá tão complicado pai, eu confesso eu tô cansado e não quero mais Tô exausto com medo, tem dias que o peito aperta Tem dias que o quadro pesa, nem que for se arrastando Eu não volto pra trás, fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona, todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho para avançar És o meu alívio, a força e o ânimo que necessito pra prosseguir Se não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti Tá tão complicado pai, eu confesso eu tô cansado e não quero mais Tô exausto com medo, tem dias que o peito aperta Tem dias que o quadro pesa, nem que for se arrastando Eu não volto pra trás, fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho para avançar És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho para avançar És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se eu cobrir se eu só encontro em ti Obrigado meu Deus por ser um carívio e nas horas difíceis Pastor Zeleira Marley Pagodão Gáspel Eu sempre digo, Deus tem o melhor pra nós É o Levito e a Pacheco Bem na minha vez De viver aquilo tudo que sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Porque o Senhor não quer me ouvir Me frustrei, eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu falo ele me fala pra eu prosseguir Se desanimo ele diz Se desistir estou aqui vai chegar a sua vez Não te esqueci pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você Sua imaginação não consegue prever Fale outra vez Busque outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez É o Levito e a Pacheco Falando de Jesus Bem na minha vez De viver aquilo tudo que sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Perguntei para Deus Porque o Senhor não quer me ouvir Eu me frustrei Eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu falo ele me fala pra eu prosseguir Se desanimo ele diz Se desanimo ele diz Se estou aqui vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você Sua imaginação não consegue prever Ore outra vez Busque outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Não falhará Deus cuidará Semeia os bons frutos E colherá Vitória Vitória Glória Glória Vinda do céu Não manje As verte Ele é fiel Mas quando eu falo ele me fala pra eu prosseguir Se desanimo ele diz Se desanimo ele diz Se estou aqui vai chegar a sua vez Não te esqueci Tu pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue entender A sua imaginação não consegue entender Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Diz Mas Deus é bom Ele vai te ouvir Ele dará Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Não abandone o barco O seu deserto vai servir de testemunho para levantar Alguém de novo Ele vai restaurar Alguém de novo E vai ressuscitar O sonho de alguém De novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Você não vai parar Não abandone o barco Não abandone o barco O seu deserto vai servir de testemunho para levantar Alguém de novo Ele vai restaurar Ele vai restaurar Alguém de novo E vai ressuscitar E vai restaurar O sonho de alguém De novo Esse é o presbido na lama Esse é o adençoado Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazareno e já tem ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar O Big Joe tá tocando e já tem ordem pra acalmar o mar Você não vai parar O Big Joe tá tocando e já tem ordem pra acalmar o mar Marley Pagodão Góspel Acesse e cordão Desde o ventre da minha mãe Desde o ventre da minha mãe O Senhor me escolheu Para glorificar Exaltar o nome em seu Deus Eu cheguei até desviar Eu cheguei até cair Mas o Senhor Mas o Senhor me levantou E hoje estou aqui Aqui Mas todo dia O inimigo se levanta Pra tentar me frustrar Pra tentar me frustrar Mas o Senhor Não desanima Não desanima Filho meu Eu sou contigo Eu sou teu amigo Eu sou teu amigo E ainda que tentar te derrubar Eu vou te levantar Só não desanima Não desanima Não desanima Filho meu Eu sou contigo Eu sou teu amigo Eu sou teu amigo Eu sou teu amigo E ainda que tentar te derrubar Eu vou te levantar Só não desanima Não desanima Não desanima Filho meu Eu sou contigo Só não desanima Só não desanima Preste atenção Filho meu Do ventre da minha mãe O Senhor me escolheu Para glorificar Exaltar o nome Seu Deus Eu cheguei até desviar Eu cheguei até cair Mas o Senhor me levantou E hoje estou aqui Aqui Mas todo dia O inimigo se levanta Pra tentar me derrubar Mas todo dia O inimigo se levanta Pra tentar me frustrar Mas o Senhor me desanima Mas o Senhor me diz assim Não desanima Não desanima Não desanima Filho meu Eu sou contigo Eu sou teu amigo E ainda que tentar te derrubar Eu vou te levantar Só não desanima Só não desanima Só não desanima Não desanima Não desanima Não desanima Filho meu Eu sou contigo E ainda que tentar te derrubar Eu vou te levantar Só não desanima Só não desanima Só não desanima Não desanima Não desanima Filho meu Eu sou contigo É o Deus Todo-Poderoso Ele é conosco É o Levita William Pacheco Marley Pagadão Gato Tudo que você passou Tudo que você perdeu E matas que te ficaram Sonho que te esqueceu E que isso é se levantar E por de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma porta Pra você entrar Não tem mais Não tem mais Sem o mundo te jogar Puxa a porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar uma mesa Com a providência que você há muito tempo Esperou Então de novo Tranquilo Que esse choro mais pesado do sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Descansar Descansa o teu coração Deus está cuidando de tudo Eu disse Eu disse Tudo que você passou Tudo que você perdeu Marcas que te ficaram Sonho Sonho que te esqueceu Sonho que se esqueceu Olha difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tem mais Não tem mais Não tem mais Se o mundo te julgar Ou se a porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar uma mesa Com a providência que você há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar quando o sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Eu não te desampara Pode confiar O que ele prometeu se cumprirá Você não está só nesse deserto Deus sempre está por perto Eu não te desampara Pode confiar O que ele prometeu se cumprirá Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar uma mesa Com a providência que você há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar quando o sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Descansa o seu coração Deus está cuidando de tudo Marley Pagodão Gaspel É o levita Presta atenção Deus não te desampara Escuta aí Tá chorando por quê? Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você Oh, 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 oh E jamais esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio Até onde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Bem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Essa aí eu vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Canta comigo assim vai Não chore Deus que cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Não chore Que cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio Até onde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim O dia pra seco eu vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você Não dorme Big John Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Não chore Não chore Cuida de você Cuida de você Não dorme E adeus Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer 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 Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar O desespero me tomar Uma expressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar O desespero me tomar Uma expressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Choro duro uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio Choro duro uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o pra dentro da liveira me matar E todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o pro doutor da liveira me matar Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ei, 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 ei Eu sou o muro uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira me dá E todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí, e aí � Grita o Guilherme Pacheco, uma nova história. Seu nome récordes! Marley Pagodão Gospel, acessem e curtam. 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 Música 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 Música